Este é um corte de um desenho de Mongo e Drongo. Fazer cobrança dos vegetais gigantes! Todo mundo tem medo deles! Jaca Torta! Eu não tenho medo de nada! Ai meu pé! Não vou poder ir, Copos. Não posso caminhar até lá. Eu entendo, Mongo. Tem que ser uma pessoa muito legal pra ir lá. Eu sou legal! Não é não! Sou sim! Então vai lá! Ai meu pé! Eu vou! Tá, eu fico aqui te esperando, Drongo! Boa sorte, Mongo e Drongo! Eu também vou! Eu sou legal! Ei, espere, careco! Você não entendeu nada! Jaca Torta! Aduide! Batata Frita! Ai! Pule pra desviar, Drongo! Tá! Agora sim! Aduide! Jaca Torta! Aeca! Aeca! Que nojo! Eu engoli uma minhoca! Não é pra almoçar, Mongo! É pra lutar! Eu te pego, Drongo! Eu falei pra pular, Drongo! Tô certo! Tô certo! Uhul! Eu também sou legal! Eu vou lá! Não, Caneco! Apareceu mais um! Eu já sei como vencê-lo, Chicrinho! Que bom! Como? Aduide! Aduide! Jaca Torta! Jaca Torta! Jaca Torta! Jaca Torta! O que é isso?